Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e deixa eu mostrar para vocês aqui a dica que eu recebi, deixa eu mostrar aqui só no comentário de um vídeo recente, o Matheus Maranhão escreveu isso daqui. Rafael, esse relato aqui também é muito interessante, o sujeito, absolutamente cético e descrente quanto ao espiritismo, submeteu-se a uma cirurgia espiritual por insistência de sua ex-mulher, resultado, sua doença degenerativa acabou regredindo. Eu vi que o vídeo é um corte do podcast Inteligência Limitada, que é um podcast até que eu acompanho, mas eu admito que não tinha visto essa participação com esse rapaz que é o Marcelo Brigadeiro, lutador de MMA. Depois que o Matheus colocou esse link aqui, eu abri o vídeo e vi assim saltando, eu não assisti o vídeo todo, eu vou assistir agora com vocês, então vamos lá ver o vídeo com o depoimento do Marcelo Brigadeiro. Resolvi assim com a cirurgia espiritual. Caramba. Porra de maluco mesmo. É mesmo? Minha vida é papo. Deixa eu fazer aqui um ajuste para a minha imagem não ficar em cima dele. Pronto, ajustei aqui para o outro lado para não ficar em cima do rapaz, vamos lá. E eu fiz a cirurgia espiritual e resolveu. Porra. Vou treinar só depois da cirurgia. Mas aí você tirou de novo o raio-x e tal e estava melhor? Ela é uma lesão degenerativa, ou seja, ela só piora. Tá. Melhor das hipóteses, ela estaciona. Então você tem, é espondilolistese. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E isso aí é de acordo com o nível que a vértebra de cima desliza sobre o de baixo. Minha era grau 2 quando eu descobri. Grau 2. Muito do que era especialista, cara, isso aí pode estacionar, pode progredir. Aí quando chegar a grau 4 a gente vai ter que fixar. Eu tô comando, não tem jeito. Tá bom. Muita dor, não consegui fazer nada. Fui morar na Inglaterra desiludido. É, meu irmão. Falei, sei lá, fui pra lá, pra Inglaterra. Fiquei naquela porra lá 4 anos. Quando eu volto... É, e isso, meu irmão, uma parte de mim morreu naquele momento ali que eu não pude mais lutar, morreu. Isso aí, e morreu até hoje, assim. Muito do meu tesão pela vida do fogo e morreu. Eu aceito, quer dizer, não aceito ainda, mas vivo com isso. Convivo com isso. Convivo com isso. Aí, quando eu voltei pro Brasil, a minha ex-mulher era espírita. E eu nunca acreditei nessa porra, mas nem fodendo. Mas nem fodendo. Ela vinha com o papo de espírito, eu tirava onda pra caçar. Chico Xavier, porra de maluco. Era velho esquizofrênico, doido, caralho. Sempre fui escroto, né, meu irmão? E aí, quando a gente voltou, ela falou assim, ô babaca. Ela falou assim, ô babaca, tu já foi em tudo que é especialista. Ninguém deu jeito. Eu falei, porra nenhuma. Vamos num centro espírita comigo? Tupiara, aquela... Acho que é realenga, ou meia, sei lá que porra. É um centro conhecido no Brasil inteiro dentro do espiritismo por ser um centro de cura. Né? Falei, porra, não vou. Ela me encheu tanto a porra do saco, Rogério, mas tanto. Eu falei, garoto, eu vou pra tu parar de encher a porra do meu saco. Só por causa disso. E fui no caminho falando, meu irmão, isso aqui não vai... Pô, tá maluco, não vai adiantar porra nenhuma, vai. Aí, meu irmão... Chegou lá um galpãozão, gosta dessas igrejas universais, né? Eu falei, meu irmão, vou esperar que a hora o cara vai passar que vai me pedir um dinheiro, certeza, quer ver? Aí ninguém me pediu nada. Daqui a pouco, fazer uma roda, meu irmão, grandona, começa a rezar, pá. Ó, senta aí que a gente vai chamar um por um. Falei, mano, não dê meu nome pra ninguém. Aí daqui a pouco vem a moça, Marcelo. Aí, porra, tem câmera aqui, né, meu irmão? Alguém aqui tem câmera, pá, me chamou. Eu. Senta aqui. Aí sentei. Seu problema é na coluna, né? Eu falei, ah, meu irmão, isso tá sacanagem. Falei, é, na coluna, tá bom. Vai ser operado, tá? Eu falei, é operado? Vai ser operado. Senta aqui, pá, não sei o quê. Aí entrou, tipo, numa enfermaria assim, meu irmão. Deita aqui. Bom, entrei. Sentei. Aí abriu a porta, assim. Uma salinha, tipo, um pouco maior que essa aqui. Aí tinha uma mesa. Uma galera, todo mundo de branco, em volta da mesa. Meu irmão, o vagabundo vai mexer aqui. Eu vou sair dando porrada em todo mundo. Vai ser o terror aqui, meu irmão. Vou deitar. Deitei. Me cobriram. Toma um golinho dessa água aqui. É água. Pão. Pai Nosso que está no céu. Você quer acabar de rezar um Pai Nosso. Aí uma das pessoas fala assim. Seja muito bem-vindo, doutor Dias da Cruz. Eu tô aqui, né? Cadê o doutor, maluco? Olhando assim. Ô, cadê o doutor? Vamos chifrar quietinho. Daqui a pouco eu fiz assim, Rogério. Apaguei, compadre. Apaguei. Acordei. Eu senti um quentão no corpo e apaguei. Eu acordei. Eu tava na enfermaria, assim. Várias camas. Eu, vários malucos apagados. Primeiro pensamento. Me drogaram, né? Lógico. Lá, água lá. Lógico. Aí a moça vem com uma receita. A parada é a seguinte. Você foi operado pelo doutor Dias da Cruz. É normal. Eu senti alguma dorzinha. Porra, o bucho assim. Não tinha nada, né? Foi operado como? Um corte, né? Já foi operado. Porra, na volta. Google, né? Dias da Cruz. Médico. Morreu em 1900 e blau. Porra. Eu fiz uma viagem no tempo. Eu falei. Porra, meu irmão. Tá. Ela falou assim. Toda quarta-feira, às nove da noite, às dez da noite, ele vai vir fazer o seu curativo. Então, você tem que tomar um banho, sal grosso, vestir roupa branca, deitar e apagar as luzes e aguardar. Tá bom. Então, eu voltei e falei para a minha mulher, tu é uma maluca mesmo, sujeitar. Poxa, os caras me drogaram, porra. Não, tu te drogaram. Me drogaram, sim. Tenho certeza que me drogaram. Já fizeram um chuncho aí, sabiam o meu nome. Entendeu? Não sei se foi tu. Não, eu fiquei do teu lado o tempo todo. Tu foi lá dentro, falou com eles alguma porra, não sei, mano. E eu tava, nessa época, eu tinha acabado de voltar da Inglaterra, não tinha casa, não tinha porra nenhuma. Eu tava ficando na casa do meu mestre, lá em Ipanema. Aí, na primeira quarta-feira, eu falei. Ela vai, tá, deixa eu decorativo. Ponto que pariu. Tá, vou lá. Tomei meu banho, pão, botei a roupa, deitei. Meu ojinho. Ele vai vir em 10 horas, esse maluco, eu vou ver ele, meu irmão. Meu irmão, deu 9,50 e blau pum. Paguei. Sem aguinha? Nada. Deu 10 e 15 e acordei. Essa porra, essa porra tá esquisita pra caralho. Eita, cara. Essa porra tá estranha. E tá. E nada de melhorar as pernas. Eu falava, tá vendo? Não adiantou de porra nenhuma, não melhorou nada. Sinto ainda tudo dormente, queimando, caralho. Deu, mas... Aí na outra semana, decorativo, porra. Ela vem aquela papagada de novo. Eita, eu falei. Agora eu vou ficar acordado legal, que eu vou ver se maluco vier aqui. Eu vou ver, eu vou ver que porra. Paguei de novo. Faltando tipo uns 5 minutos pra 10 horas, apaguei. Acordei 10 e 20. Eu dei uma pausa aqui pra mostrar pra vocês um texto que é muito interessante. Na verdade, não só esse texto. Todo o capítulo 14, que estuda os fluidos, é um capítulo fundamental. Todo mundo que estuda o espiritismo tem que se debruçar a respeito desse capítulo. Porque, digamos, em termos de conteúdo relativo a esse estudo de fluidos, não há nada mais completo do que esse capítulo 14. E aqui a gente vai encontrar exatamente algo que vem ao encontro dessa descrição que está sendo feita. Por exemplo, em relação à ação dos espíritos produzir o sono. Como aqui a gente vai ver, por exemplo, olha. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas que adquirem no meio onde se elabora, modificam-se pelos reflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, as qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Aqui se diz o seguinte. Também carecem de denominações particulares, como os odores, que são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e seus tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho os sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo e tal. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, lucificantes, suporíferos. Ou seja, bota para dormir, narcóticos, tóxicos, reparadores, enfim, tornam-se forças de transmissão, de propulsão. O quadro dos fluidos, pois, seria o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. Os fluidos não possuem qualidades sui generis. Eles são modificados a depender do espírito que é manipulado, do ambiente onde se encontra, enfim. Como aqui foi dito, o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, dadas as transformações que o fluido sofre. Nesse caso, a gente está vendo aqui pelo relato que ele faz, um efeito suporífero, a ação do magnetismo espiritual, trabalhando os fluidos a partir do magnetismo exercido, a fim de botar o indivíduo para dormir. Vamos lá voltar ao relato. Na terceira e última semana, bicho, deitei, apaguei de novo. Já falei, já vou apagar, quer ver que eu vou apagar? Pum, deu outro, apaguei. No meio, sei lá, não sei que hora, eu abri o olho. Fiquei muito doido a parada, Cláudio, que eu não sei se eu abri o olho, não sei se eu vi de olho fechado, tu não sabe que porra é isso. Eu vi três, três corpos em volta de mim, duas moças e um cara, nitidamente assim, mas você vê só a silhueta. E o maluco tipo mexendo na minha barriga assim, eles mexendo na minha barriga. O cara me deu um gelo, um cagaço, né, meu irmão? Um medo da porra, ele veio para mim, riu. Tipo, eu dei uma risadinha assim, voltou a mexer e eu apaguei de novo. Aí acordei umas dez e pouca, saí do quarto, minha ex-mulher chorando pra porra, chorando, mas chorando, copiosamente na sala. Falei, cara, tem que te contar uma parada. Acabei de ver uns espíritos lá no quarto. Ela falou assim, eram três, não é? Falei, eram três, porque acabei de ver três luzes saindo do quarto. Me arrepiai todo, meu irmão. Aí fui lá de novo no Google, dia da cruz, doutor dia da cruz. Era a porra da cruz, a mesma cara do velho que eu vi mexendo na minha barriga. Cara, eu sou uma velha. E tu quer saber o pior? É. Dia seguinte, senti mais nada de dor. Nada. Nada. Mas não tinha uma pessoa mexendo e essa pessoa recebia o cara? Não, não era assim? Você ficava lá e... Não, ele não era assim. Ele está perguntando se existia alguém, digamos, como popularmente se entende, de incorporado do espírito. Não. Pelo relato, o espírito atuou diretamente no indivíduo, no paciente. Na verdade, os espíritos atuaram. Aí, tem um músico cético. E a atuação já iniciou desde a hora que botava pra dormir, né? A partir do magnetismo e tal. E querendo, acima de tudo, provar pra minha mulher que aquela porra era loucura, que não tinha adiantado, nem eu sentindo que estava melhor, provar pra ela que não tinha adiantado porra nenhuma. Refiz ressonância magnética, refiz tudo. E fui lá no doutor Ernesto, lá em Ipanema. Puta, um cara mais renomado do Rio, né? Entreguei pra ele o CDzinho. O meu cara meteu o CD no computador. E, porra, me dá a tua ressonância antiga aqui de novo. Aí pegou a ressonância que era a imagem e botou... Aí, daqui a pouco, o coro guardou tudo e falou assim, meu filho, o negócio é o seguinte, eu não sei no que você acredita. Também não me interessa. Siga acreditando, tá? Devia se interessar, né? Assim, em termos de conhecimento médico, seria interessante a pessoa ir atrás pra estudar e entender o que aconteceu. Afinal de contas, se é um fato e a coisa aconteceu, por que não estudá-la a fim de entender o mecanismo da coisa? Quais são as leis que regem aquele fenômeno? Enfim, ou seja, entrar no caso, no estudo que a gente encontra pelo Espiritismo, muito bem trabalhado e organizado por Allan Kardec. Falei, por quê? Porque a tua doença é degenerativa, ela só piora. A tua regrediu, a tua era grau 2, veio pra grau 1. Caramba! A partir dali voltei a treinar. Eu sinto raramente um ou outro desconforto. Mano! Porra de maluco, meu irmão. Total, cara. Porra de maluco, porra de maluco. E aí, como é que eu vou dizer que eu não acredito? É? Impossível. Se é a prova viva que alguma coisa aconteceu. Impossível. É. Então, foi uma dessas... O lance de apagar sem nada? Incrível, incrível. Você não tomava água nem nada nas outras vezes? Não. Incrível, incrível. Não sei explicar o que aconteceu. Que doideira, cara. Pois é. Aí, é aquela coisa. Em outras épocas, isso daqui seria tido como um milagre, porque, afinal de contas, não tem explicação. É uma coisa sem explicação. Do ponto de vista materialista, então, nem se fala. Não tem explicação. Ninguém sabe dizer o que aconteceu. E isso poderia entrar facilmente na cota dos milagres, ou então, algo sobrenatural. Aí é que está a grande questão que o Espiritismo vem resolver, tirando esses acontecimentos e essas explicações do domínio do sobrenatural e trazendo justamente para o entendimento racional do fenômeno a partir das leis da natureza que regem esse fenômeno. Então, a gente tira a coisa do sobrenatural e entra no domínio do entendimento das leis da natureza. Até então, antes do Espiritismo, essas leis sempre compreendidas de uma forma religiosa ou mística. O Espiritismo vem quebrar essa barreira, introduzindo esse conhecimento de uma forma metódica e racional. Essa é a proposta. Bem, em relação às curas, tem um texto também que eu recomendo, que vocês deem uma lida depois. Deixa eu mostrar aqui. É esse aqui também, em Agênese, no capítulo 14, os fluidos, e tem dois, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais curas. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, assim, até então, o sobrenatural não tinha explicação, mas aí o Espiritismo nos introduz um conhecimento que nos permite entender como a coisa se dá. Obviamente, a partir dessa explicação, a coisa sai do domínio no sobrenatural. Então, ainda dentro do estudo dos fluidos, a gente vai encontrar exatamente a explicação de como as curas ocorrem. E aqui, eu não vou ler tudo, mas, por exemplo, olha, aqui é interessante pontuar apenas isso daqui. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo fluido do próprio magnetizador, o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha adestrita à força e, sobretudo, a qualidade do fluido. Beleza. Magnetismo humano. Pelo fluido dos Espíritos, atuando diretamente, que foi nesse caso que aconteceu, essas cirurgias espirituais que ocorrem à distância, quando se fala que elas ocorrem à distância, é porque não há a presença de um médium que dá passividade para que o Espírito, enfim, opere através do médium e faça aquela interseção. Então, era esse caso, como eu lia, pelos fluidos dos Espíritos, atuando diretamente sem intermediário. É a chamada cura à distância. O paciente não precisa estar na presença de ninguém encarnado, porque os Espíritos atuam diretamente, valendo-se de todas as relações fluídicas, a partir, enfim, de todo esse estudo do perespírito, das relações fluídicas, do magnetismo, dessa relação de influências, do poder que os Espíritos têm de nos influenciar. E o magnetismo, no caso espiritual, se dá exatamente a partir da ação do fluido dos Espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, que não é esse caso, ele não foi colocado em um estado sonambúlico, ele foi apenas adormecido por efeito daquela característica da propriedade que o fluido adquire em razão da vontade da ação do Espírito, que produz um efeito narcótico, um efeito suporífero, melhor dizendo. Seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do Espírito. E existe aqui a terceira possibilidade, que são os fluidos, enfim, pelos fluidos ele fala da ação magnética, pelos fluidos que os Espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, é o magnetismo misto ou semi-espiritual, ou se preferirem, o humano espiritual, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece em tais circunstâncias, o concurso dos Espíritos é a miúde espontânea, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Isso daqui entra no rol da atividade que popularmente se conhece como sendo a atividade do passe, no qual nós temos pessoas que se valem do próprio magnetismo, mas sobretudo contam com a ação espiritual, que faz exatamente com que essa combinação torne a ação magnética, que do indivíduo sozinho, em razão das suas características, é uma ação limitada, em razão do magnetismo humano próprio, enfim, é um magnetismo limitado, quando o indivíduo ele pede, ele apela aos bons espíritos que auxiliem naquela ação, ao seu magnetismo é conjugado um magnetismo espiritual, e então nós temos esse resultado, que é uma ação magnética mista, semi-espiritual, ou humano espiritual. E ainda para fechar aqui, o item 32, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, ou seja, no magnetismo humano, que geralmente é um tratamento lento, demorado, enfim, de outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade, entre esses dois extremos, há infinitos matizes, todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às suas circunstâncias especiais. Engraçado que eu estou lendo de trás para frente, mas só para pontuar, aqui também vai dizer, olha, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, o poder curativo estará, pois na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia, que tanto quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Tudo o que ele está explicando aqui compreende todas as possibilidades aqui, a partir de uma ação magnética do magnetizador, do magnetismo animal, ou de um magnetismo puramente espiritual, ou do magnetismo misto, essas características se aplicam porque dizem respeito a essas relações fluídicas e do poder magnético, que é a capacidade que nós temos de nos influenciar fluídicamente, e do poder magnético que é exercido pelos indivíduos, sejam humanos espíritos encarnados, ou espíritos desencarnados. E para fechar, eu vou indicar mais um texto de um caso que encontra-se na revista Espírita, que também entra aqui no rol dessas possibilidades da ação do magnetismo espiritual, como nesse caso aqui, que foi relatado pelo lutador. Vocês vejam depois, olha, poder curativo do magnetismo espiritual. O espírito Dr. Demer, ele, enfim, realizou uma cura, e tem aqui o registro, depois vocês deem uma lidinha lá, porque é um relato tão interessante quanto esse, de uma ação de espíritos produzindo cura diretamente a partir do magnetismo espiritual. Beleza, pessoal? Então está aí as dicas de leitura, esses textos que nós comentamos aqui, em cima desse relato que nós vimos. É isso. Não esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E faça como o Matheus vem aqui e nos dê sugestões de algo que a gente possa comentar e analisar aqui à luz da obra de Allan Kardec. Beleza, pessoal? É isso. Até uma próxima. Valeu!